Você sabia que 50 milhões de pessoas vivem na linha de pobreza aqui no nosso país? Isso representa 25% da população que tem uma média salarial aí de 380 reais por mês apenas. Pois é, mas o que eu e você como igreja temos feito para mudar essa realidade? Eu aproveitei a Marcha para Jesus aqui no centro de Joinville para saber o que a galera evangélica pensa sobre isso. Com relação ao tema da pobreza no Brasil hoje, que 25% da população brasileira vive na linha da pobreza, o que você acha que nós como cristãos devemos fazer com relação a esse dado, a esse número tão alarmante? À medida que o povo de Deus se posiciona como filhos de Deus, a terra começa a ser sarada. Quando nós tomamos posicionamento de filhos de Deus, nós vamos mudando os hábitos, valores e a prosperidade vem sobre nós, porque Deus tem prazer em nos abençoar. Bom, a gente que também é pobre, o que pode fazer? Orar e o pouco que a gente tem, dividir, né? Qual é a sua atitude diante da pobreza das pessoas, quando vê algum irmão passando necessidade e assim por diante? Ah, traga a palavra de Jesus, né cara? Eu vou lá e falo de Jesus porque Jesus pode renovar a vida deles. Tá ligado? É isso aí? Você vê um pobre na rua pedir o grana pra você, ou você vê alguém necessitado, mano, qual é a tua atitude, a tua primeira atitude? Bom, a primeira atitude é falar com o Espírito Santo, naquele momento consigo mesmo falar com o Espírito Santo. Em vez de ser do seu coração e do Espírito Santo ajudar aquela pessoa, que às vezes é um crescimento espiritual, uma outra pessoa teria que ajudar. Então, eu ajudei, acabo estragando muitas vezes, não tendo conselho com o Espírito Santo, o crescimento espiritual de uma outra pessoa. Eu acho que tá certo o que estão fazendo, né? Vou dar o meu ponto de vista que a solidariedade hoje em dia, ela tá escassa na sociedade. Pronto? Cara, eu acho que a gente tem que praticar empatia, né? Não pensar só na gente, um ajudar o próximo, não pensar só que é os políticos, é a gente só cobrar dos outros, começa da gente. Ah, a gente se posiciona, assim, com um coração doador, né? Ajudar, abençoar, e o que a gente puder fazer para o próximo, nós temos o que fazer. Ah, eu acho assim, que temos que entregar nossa vida diretamente ao Senhor. Aí a verdade vai nos libertar, e vai libertar o Brasil, e o povo, a humanidade inteira, em nome de Jesus. A gente tem um programa na igreja, que sai na rua dando comida para os pobres e tal, a gente ajuda com a companhia do quilo, e essas coisas, porque é o papel do cristão, saca? A gente é pobre, mas será que pobre, consegue ajudar pobre? Consegue. De que forma? Consegue. Como? Amor, carinho, respeito. Olha só, será que as pessoas têm sido solidárias ultimamente com as pessoas mais pobres? Não. Tá faltando muito, amor. Tá faltando mesmo? Mas o que importa é que a gente é pobre, mas a gente é o quê? Feliz! Ó, vamos fazer a coreografia, tem que ter a coreografia, vamos lá. Ter um amigo, na vida é tão bom ter amigos, a gente precisa de amigos do peito, amigos de fé, amigos irmãos igual a... A mulher mais alta de Joinville, gente, olha só que maravilhosa! Qual que é o seu nome, meu amor? Reni. Como? Reni. Reni. Você tem ajudado os pobres? Sim, me pediu, arca... Você é pobre, não? Eu sou pobre. Mesmo assim você ajuda os pobres? Pobre, na verdade, eu nunca fui, porque quem tem Jesus tem tudo. Porque eu tenho Jesus no meu coração... Nos pequenos frascos é que estão os melhores perfumes, senhoras e senhoras. Você acha que a igreja tem que se posicionar da maneira correta com relação à pobreza? Ela tem que se despertar em primeiro lugar, né? Se a igreja não acordar, vai continuar isso. Vai continuar. Mas e você? O que tem feito para mudar essa triste realidade? Clique no link aqui embaixo e descubra mais sobre o assunto. Até semana que vem. E aí Legenda por Sônia Ruberti